Como utilizar o portal de compras gratuito, o Compras.net? Nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer cadastro, utilizar o portal, verificar editais, tanto pela lei antiga, a 8666, que é o sistema legado aqui dentro do Compras.net, quanto pela nova, tá? Que é a 14133. Vou ensinar pra vocês o passo a passo, então, sem mais enrolação, vem comigo. O primeiro passo de todos é a gente digitar aqui no Google, Compras.net, pra que a gente possa achar o site, beleza? Então vem aqui, Compras.net, vou apagar aqui porque o meu já tá gravado, eu entro muito no Compras.net. É esse primeiro site aqui, www.comprasnet.gov.br, ok? Clicou aqui, vai aparecer essa tela pra você aqui do Compras, beleza? A gente vai vir aqui em Fornecedor Brasileiro, entrar com o Gov, e lembrando, você tem que ter uma conta no Gov, beleza? E é bem fácil de cadastrar, utiliza seu RG, seu comprovante de residência, você já vai conseguir, ou você pode entrar pelo CPF, ou você pode entrar pelo certificado digital. No meu caso, por questão de ser mais rápido, eu vou entrar aqui pelo meu certificado digital. E pronto, galera, entrando aqui, essa é a primeira tela que vocês vão ver. Lembrando que quando vocês entrarem aqui, não vai aparecer essas oportunidades aqui, tá? Não vai aparecer todas essas funções. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês vão vir em dados cadastrais, controle de usuários e opção por serviços, representante legal. E aqui, vocês vão clicar aqui em cima, ó, marcar, desmarcar, e vocês vão deixar todas elas azuis. Dá um confirmar, beleza, atualizou. Entrem aqui de novo no site. E pronto, todas as suas funções estão liberadas. Lembrando, galera, tentou clicar nesse primeiro aqui, que é da nova lei, da 14.133, tá? Licitação e dispensa novo. E não abriu, provavelmente, seu servidor, tá? Seu Google Chrome, seu Mozilla, tá impedindo aí os cookies, tá? Pra abrir uma nova guia. Então, você tem que liberar. Porque quando você clica aqui, ó, já abre uma nova guia. Então, seus cookies têm que liberar. Pra quando você clicar abrir, se não, não vai abrir. Você não vai saber o motivo de não abrir, ok? Então, vamos lá. Essa pregão e concorrência legado é pela lei 866. A primeira aba que nós temos aqui é proposta. Na aba de proposta, a gente pode cadastrar, excluir ou consultar propostas, ok? Então, vamos clicar aqui em cadastrar. Lembrando, aqui você pode ver por região. Então, eu vou colocar aqui minha região, que é Distrito Federal. Vou dar um ok. E vão aparecer todas as licitações aqui no Distrito Federal, que estão na modalidade antiga, ou seja, no legado aqui dentro do Compras Net, beleza? Então, vamos escolher uma aqui só como função de demonstrativo pra vocês. Beleza, coloquei aqui em incluir, ok? Aqui dentro a gente tem uma descrição, porque modo aberto barra fechado. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre os modos de disputa de licitação. Deixem aí nos comentários, ok? Aqui a gente tem o objeto, que é uma solicitação de registro de preço pra eventual aquisição de material verde, luz amarelado e outros, enfim. Aqui a gente tem a data de horário para início da entrega, basicamente quando abriu esse edital, pra você poder fazer o seu cadastro. E aqui a gente tem a data e horário limites pra entrega de propostas, ou seja, somente até essa data aqui você pode cadastrar a sua proposta. Após isso, já entra na fase de lance, e aí já não é mais possível que você cadastre a sua proposta durante a fase de lance. Então é sempre bom que vocês estejam atentos às datas aí pra cadastramento, às datas aí pra início de lance, beleza? Então vem aqui, ó. Aqui deu algumas descrições a respeito da nossa proposta. Aqui fala, ó. Senhor fornecedor, assinale sim para declaração abaixo, caso seja microempresa, empresa de pequeno porte, equiparada. Como muitos de vocês sabem, o governo dá muitos benefícios pra microempreendedores, ok? Ou seja, se você tem um MEI, e se você faturar até no máximo 4 milhões e 800 mil reais por ano, você tá enquadrado no simples ali, você é uma pequena empresa, uma microempresa, uma empresa equiparada, então você se enquadra aqui, e se você se enquadrar, você vai marcar sim. Aqui você vai ter os seus itens, beleza? Lembrando que isso aqui é um pregão por item, se for por grupo, você só participa se for de todos os itens. Mas aqui, como é por item, a gente pode participar somente dos itens que a gente desejar. Aqui a gente tem corante, se você clicar aqui na descrição, você já tem uma descrição que é só você copiar e colocar na descrição detalhada do objeto, beleza? Ou você pode pegar a descrição do edital e colar aqui. Você vai colocar a sua marca, seu fabricante, a quantidade ofertada, que normalmente é a quantidade que o órgão tá pedindo, ou seja, 365, o seu valor unitário, o seu valor total, e o fabricante ou modelo também aqui, versão do seu produto, beleza? Então, colocando aqui todas as informações dos produtos que você quer participar. Aqui embaixo, você tem esses campos de declarações, tá? Lembrando, galera, leiam atentamente cada declaração. Verifiquem se cada declaração diz respeito a você. Verifica aí se você tá cumprindo com todas essas declarações, porque lembrem-se, vocês podem ser penalizados em marcar um campo aqui sim, que na verdade você não cumpre essas declarações. Então é sempre muito importante ler atentamente, verificar se a sua empresa cumpre os requisitos para que você assinale sim ou não. Então aqui nós temos todas as declarações. Declaro que estou ciente, concordo com as condições, contidas no edital, declaro sobre penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos, declaro para os fins dispostos, enfim, leia atentamente, verifique se a sua empresa se enquadra ou não nesses requisitos, e marque sim ou não de acordo com a sua empresa. Aqui embaixo, você pode incluir a sua proposta, vocês podem ver que tem uma proposta inclusa aqui, mas você pode pegar aqui, clicar em incluir anexo da proposta, vai ter como você selecionar o seu arquivo de proposta, beleza? Você marca como ciente e clica em enviar anexo, e a mesma coisa para documentações de habilitação, ok? Caso você queira excluir, só clicar aqui em excluir e dar um sim. Então basicamente aqui você vai incluir a sua proposta, beleza? Pedro, e depois? Beleza? Então vamos voltar aqui, ó. Incluir a sua proposta, quando der a data, vamos supor que hoje, às 17 horas, dia 25 do 10, às 17 horas, comece o período de lance. Você vai clicar aqui no período de lance, o seu processo vai aparecer aqui assim que ele abrir a etapa de lance, e aí por meio desse campo aqui, você vai poder dar o seu lance, você vai entrar no processo e dar o seu lance. Não aparece aqui agora, porque não tem nenhum processo que esteja em período de lance no momento que eu estou gravando esse vídeo. Aqui embaixo você pode ver consultar declarações de MEEPP equiparada por pregão. O que é isso? Basicamente você consegue ver quem está participando daquele pregão ali, que é microempresa, microempreendedor, beleza? Até porque, como eu falei, eles têm benefício, então é importante que você saiba quais deles aqui estão concorrendo com você, ou têm os mesmos benefícios que você. Aqui em acompanhar, julgamento, habilitação e admissibilidade, basicamente você vai clicar e vai ter processos que você participou e que está em julgamento de documentação ou de proposta, então você pode clicar aqui e acompanhar. Aqui dentro, essa tela inicial que vocês estão vendo é o chat do pregoeiro, onde ele vai fazer convocações, onde ele vai falar com vocês. Aqui embaixo você consegue ver os itens que você está participando, inclusive, se você clicar no númerozinho do item, você vê quem participou. Aqui em consultar, você consegue analisar quais foram as documentações que ele enviou, então você consegue ver se esse seu concorrente está com a documentação ok, se esse seu concorrente está ofertando o produto certo. Aqui em descrição, galera, vocês conseguem clicar no item aqui e verificar a descrição dele, o valor estimado, se é participação exclusiva. Como eu falei para vocês, as microempresas têm um benefício, inclusive, um desses benefícios é a participação exclusiva. Nesse tipo de participação, você não concorre com grandes fabricantes, grandes empresas, você concorre só com pequenas empresas, o que já facilita muito para a gente, ok? Você consegue ver aqui se tem um tratamento diferenciado, alguma exclusividade, a quantidade estimada, a quantidade que foi aceita, que você foi homologado aí. Aqui em anexo, galera, quando o pregoeiro te convoca para anexar a documentação, você faz o upload por aqui, você consegue consultar a documentação que você já enviou, então é muito legal isso daqui. Vamos voltar aqui, ó, aqui também vocês têm todos os chats do pregoeiro, tem como você verificar as conversas quando ele convoca, então vamos voltar aqui para o pregão. Aqui, galera, vocês têm registrar intenção de recurso, beleza? O que é registrar a intenção de recurso? Registrar a intenção de recurso, galera, basicamente é uma forma que a gente tem aí de, vamos supor que a gente foi desclassificado de forma injusta, ou que um concorrente nosso foi habilitado, mas sem a documentação necessária, ou fornecendo um produto que é errado, é diferente ali do que o edital pede. A gente registra uma intenção de recorrer a essa decisão do pregoeiro, tá? E nessa intenção, posteriormente, a gente vai registrar o recurso, que é toda a argumentação do porquê que a gente quer recurso ali, do porquê que a gente não concorda com a desclassificação, do porquê que a gente não concorda que o pregoeiro tenha habilitado um concorrente nosso, aqui no recurso você vai explicar, tá? E lembrando, galera, a intenção de recurso, ela acontece logo que finaliza a habilitação ali no acompanhar. Então, assim que você é habilitado, homologado, todos os concorrentes ali do pregão foram habilitados em todos os itens, terminou o julgamento, eles dão o prazo de intenção de recurso, mas é só 20 minutos, então você tem que ficar de olho, fazer um bom acompanhamento pra que você possa aí, de fato, verificar quando a intenção de recurso for aberta, porque são só 20 minutos, tá? Aqui você pode registrar a intenção do processo que já esteja participando, registra o recurso. O que que é a contra-razão? A contra-razão, basicamente, é uma defesa de recurso. Então, se você foi habilitado e alguém entrou com recurso, ou se alguém entrou com recurso ali de que o seu produto não atende o que o governo quer, basicamente, você pode fazer uma contra-razão, que é uma defesa do recurso de quem ali colocou o recurso na sua empresa, tá? Aqui você pode acompanhar os recursos que você tá fazendo aí, que você fez, ou que alguém fez uma contra-razão pra você, enfim, aqui você consegue acompanhar. O que que é visualizar impugnações e esclarecimentos? Basicamente, uma impugnação é quando você verifica um erro no edital ou na descrição do produto, e aí você pede pro pregoeiro, tá? Com prazo especificado no edital pra você fazer esse pedido. Você pede pro pregoeiro ou cancelar o edital ou o item, e aí, posteriormente, eles vão fazer uma reabertura, arrumando todos os problemas que você identificar no seu pedido de impugnação. E o pedido de esclarecimento, basicamente, é um pedido pra esclarecer mesmo. Vamos supor que você não entendeu direito o que o órgão quer, você solicita um pedido de esclarecimento pra ele. Aqui embaixo tem envio de anexo barra planilha, mas, basicamente, isso aqui você faz lá em acompanhar, aonde eu falei que o pregoeiro vai te convocar pra anexar, você já faz isso por lá, beleza? Aqui, ó, concorrência, revogada, consultar pregão, basicamente, galera, isso daqui é o que tá dizendo. Pregões que foram abandonados aí pelo órgão, que o órgão não quis mais fazer ou que revogou, você confere por aqui. E, por último, registrar a intenção de participar no cadastro reserva. O que é o cadastro reserva? Vamos supor que o rapaz ali foi aceito e homologado num fornecimento, ok? Acabou o processo ali, ele já foi aceito e homologado. Mas você viu que ele ofertou uma condição muito absurda e, muito possivelmente, ele não vai conseguir estar cumprindo essa condição. Aí, basicamente, galera, o que você vai fazer? Você vai chegar lá e você vai se cadastrar, você vai entrar no cadastro reserva. E, posteriormente, o órgão constatando que o rapaz ali não tem condição de fornecer, acabou, galera. Aí, basicamente, eles vão te convocar você aí que se cadastrou nesse cadastro. Então, vamos voltar aqui, beleza? A gente já terminou a parte de pregão e concorrência na antiga modalidade. Agora, a gente vem aqui em dispensa barra cotação eletrônica, também na antiga modalidade. Lembrando que esses processos estão cada vez mais raros e que a Lei 8666 só vigora até o final de 2023. Tá assistindo o vídeo de 2024 pra frente? É aqui no comecinho que já já eu vou explicar pra vocês. Então, a gente vem aqui da sua linha de fornecimento, tá? Normalmente, essas propostas que estão aqui em dispensas de cotação eletrônica, são algumas propostas que abrem e fecham no mesmo dia. E tá aí a importância de você que acorda cedinho pra ver as oportunidades que o órgão abriu. Aqui você vê a sua linha de fornecimento, o que você cadastrou. As que estão em andamento, que você ainda pode aplicar uma proposta. Estão aqui também. As que você tá participando, que estiverem no período de lance. Vão aparecer aqui o campo responsável pra você dar lance. Aqui, processos que você já participou, que você colocou a sua proposta ali, mas processos passados. Você confere por aqui em consultar suas propostas. E consultar relatórios. O que é isso? Você vai colocar aqui a UASG, que é o identificador do órgão, e o número do processo. Pra verificar, galera, quem foi que ganhou, se foi homologado ou não, quantos itens foram homologados, quais foram as marcas utilizadas. Tudo isso você vê aí no relatório. Então, beleza. RDC eletrônico. A gente nem vai falar sobre isso porque não é mais utilizado, tá? Acesso ao SICAF. O que é o SICAF? O SICAF é o Sistema de Cadastro de Fornecedores. Basicamente, é um sitezinho em que você vai vincular toda a sua documentação se você é uma pessoa que quer participar de licitações. Eu vou deixar em algum lugar aqui desse vídeo um cardzinho de um vídeo que já tem no nosso canal a respeito de como cadastrar sua empresa no SICAF. É um passo a passo muito bem explicado, beleza? E lembrando, tá gostando do vídeo? Deixa o like, o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta uma sugestão de vídeo aqui pra eu fazer futuramente pra você. Então, vamos voltar aqui. Avisos de licitação. Isso aqui é uma modalidade que você pode utilizar do Comprasnet pra que você seja avisado toda vez que uma licitação, por exemplo, de plantas for aberta, uma licitação de concreto, uma licitação de vidro. Você consegue escolher as linhas de fornecimento aqui, tanto pra produto quanto pra serviço. E aí você pode selecionar os materiais aqui, os tipos de nicho que você quer ser avisado quando o portal fizer um lançamento, beleza? E aqui a gente também pode marcar por regiões. Então, por exemplo, se você é um cara que, assim como eu, sou do DF e fornece pro Goiás, pro Rio de Janeiro e pra São Paulo, basicamente aqui você seleciona os estados que você quer ser avisado pelo Comprasnet. E aqui, por último, galera, nós temos serviços de download de editais. O que é o edital? O edital, basicamente, é um documento em PDF que você vai ver todas as regras do processo de licitação que você quer participar. Seja documentação, seja descrição do produto, seja prazo de entrega, seja local de entrega, tudo isso, prazo de pagamento, tudo isso você verifica por aqui no edital, tá? Então você vem aqui em serviços de download de editais e aqui você pode colocar o número da licitação, o objeto, colocar a UASG, que é o identificador do órgão, já identifiquei, já ajudei vocês a definir o que é a UASG, ó. O que é a UASG, Pedro? Vem aqui, ó, empregão, proposta, só pra gente ver aqui na prática o que é uma UASG, tá? Vou colocar aqui qualquer estado. Olha aqui a UASG, galera, código da UASG, unidade compradora. Esse numerozinho aqui, ó, é o que define o órgão, grupamento de apoio de Manaus, por exemplo. Então isso é a UASG, ok? Então você vem aqui em serviços de download de editais, pode colocar o número da licitação, tá? O objeto, qual é a modalidade dela, a unidade, o município, a UASG. Pra quê? Pra você baixar o edital desse processo. Então basicamente tudo que você precisa saber da 8666, tá aqui, sobre aviso de licitações, já tá até aqui. Agora, galera, eu vou dar início a essa parte aqui, ó, licitação em dispensa novo, que são os processos que já estão na nova lei 14.133, que nesse momento aqui do ano, já estamos no final de 2023, a maioria já está aqui. Então vem comigo que eu vou ensinar pra vocês como é que mexe nessa parte aqui também. Então beleza, galera? Vindo aqui em licitação barra dispensa novo, você vai clicar, e assim que você clicar, vai abrir uma nova aba. Ah, Pedro, eu cliquei aqui e não abriu nada. Provavelmente os pop-ups do seu navegador estão bloqueando a abertura dessa nova guia. Então vai lá e libera, beleza? Aqui, galera, nessa aba, minhas participações, vocês conseguem verificar aí todos os processos que vocês estão participando, beleza? Inclusive você consegue verificar em tempo real. Eu vou abrir aqui um processo só pra dar um demonstrativo pra vocês e algumas dicas pra vocês de como reter fornecedor, por exemplo. Deixa eu abrir esse processo aqui. Às vezes pode dar uma demoradinha pra abrir porque o site do governo, vocês sabem como é que é, né? Mas só esperar dar uma atualizada que ele vai abrir. Aqui, galera, nesse tracinho aqui, ó, você pode ver os detalhes do item, qual é o objetivo de aquisição do órgão. E nesse maizinho aqui, é aqui que tá o ouro, galera. Por quê? Vamos lá. No maizinho, você consegue ver todas as propostas. O que que são todas as propostas? Todas as pessoas que participaram desse processo que você tá aí. E, por exemplo, se você clicar nessa setinha aqui do lado e vir aqui em anexos, nesse caso aqui, o rapaz não enviou nenhum anexo, mas você pode verificar toda a documentação do teu concorrente. Então, vamos supor que você participe de processos. Coloque o valor bem acima do valor de referência. Só pra pegar a marca, é desse jeito que você vai pegar um fornecedor, uma marca do seu concorrente. Você vai vir aqui, baixar a documentação dele e verificar qual marca que ele tá utilizando, beleza? Mas, voltando aqui em minha proposta, a gente tem aqui algumas opções. Essa opção de chat, basicamente, é pra te mostrar quando o pregoeiro tentar entrar em contato com você, mas você pode clicar aqui, ó, em mensagens de compra. E aqui em mensagens de compra, você vê quem o pregoeiro tá convocando, quem aqui enviou anexo, enfim, você consegue verificar todas as informações pelo chatzinho que fica aqui nessa bolinha. Aqui em informações, você consegue ver algumas informações, por exemplo, qual o período que você tem pra entregar a proposta, qual é o momento que começa o lance. Normalmente, quando as dispensas eletrônicas, quando se trata de dispensa eletrônica, tem um período de início, por exemplo, aqui às 9 horas e um período de finalização, por exemplo, aqui às 17 horas. Não é que nem pregão eletrônico. No pregão, quando ele começa a participação, ele vai fazendo a abertura de item e de acordo com a velocidade que cada item é aberto, as pessoas participam, eles vão abrindo outros itens, tá? Aqui não. Aqui na dispensa, todos os itens são abertos de uma vez, você cadastra e você tem uma data limite pra dar lance, que nesse caso aqui é 17h até as 17h. Aqui do lado, quadro informativo, mais alguns processos, mas normalmente não aparece muita coisa aqui não. E aqui, galera, você pode fazer downloads relacionados à compra. O que seria isso? Vamos supor que você tá cadastrando num processo, você pode baixar o edital desse processo, tá? Eu vou mostrar pra você isso aqui já já. Outras informações que nós temos aqui, se você tá na parte de propostas, vai tá só aqui, ó. Só isso aqui que vai aparecer pra você, lá em minhas participações que eu mostrei anteriormente. Se tá na fase de lance, você clica na bolinha de disputa e vai aparecer o campo aqui, por exemplo, pra você dar o lance. E se tá na seleção de fornecedores ou julgamento, é aqui, beleza? Então vamos lá. Voltando aqui, pra cadastrar numa proposta, aqui nesse novo portal a gente tem uma facilidade muito grande. Qual seria essa facilidade? Pela antiga lei, você já tem que cadastrar a proposta, a documentação, tudo isso antes, isso é muito chato, isso demora muito, tá galera? Então basicamente aqui, já na nova, você primeiro cadastra aí tua marca, a descrição do teu produto e tal, e aí somente se você ganhar, eles vão te convocar pra enviar a documentação. Então volta aqui comigo. Basicamente aqui, você vem em todas as compras, lembra da UASG que eu informei pra vocês, que define cada órgão, que vai ter no edital, que vai ter quando você estiver buscando o processo? A UASG que você vai colocar aqui em unidade compradora. E aqui na direita, o número do processo. Ah Pedro, mas como é que eu acho isso por esse novo portal? Olha aqui ó, aqui já aparece todos os processos que você tem disponível aqui pra participar. Então por exemplo ó, de Espeça Eletrônica Ministério da Fazenda, a UASG do Ministério da Fazenda é 17-0-1-62 e o número do processo é 7-2022. O número você coloca aqui, a UASG aqui. Se tiver, se você quiser filtrar por licitações que tenham preferência, você clica aqui, beleza? Galera, lembrando que pelo PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, a gente tem uma forma de filtrar todas as licitações aqui por UF, tá? Por Estado, por Modalidade, por Órgão, beleza? Então se vocês quiserem um vídeo a respeito de como funciona o PNCP, deixa aí no comentário, beleza? Então aqui basicamente vamos supor que a gente queira se cadastrar nessa despensa aqui, tá? Você pode vir aqui, coloca o número da unidade. Lembrando, se essa unidade tiver mais de um processo aberto, eles vão aparecer todos aqui. E aí você vai se basear aqui pelo número que tá aqui em cima, tá? Então vou pesquisar aqui. Só tem uma, então beleza? Aqui, nesse tracinho, você vai verificar a descrição do produto que eles estão ofertando aí pra que você venda. E nesses três tracinhos, galera, vocês vão clicar aqui pra se cadastrar. Lembrando, aqui em cima tem um termo de aceitação, tá? Aí você lê, vê aqui se você cumpre todas essas declarações. No meu caso, eu cumpro, então eu marco todas e confirmo. Vê aqui se você não passou do limite de faturamento, se não passou, pode marcar sim. E aqui basicamente, você vai copiar essa descrição que já tá aqui. Pode ser que apareça o campo pra você colocar marca e modelo. Se aparecer, coloque a sua marca e seu modelo. Não coloque similar, parecido, porque você pode vir a ser desclassificado, tá? Então coloque marca, modelo, valor unitário, pode ser que apareça valor total também. Então vamos colocar aqui. Lembrando, galera, dica pra vocês, sempre cadastre nas propostas acima do valor de referência, porque vai que você participa sozinho daquela proposta. Aí você pode vender no valor máximo que o órgão quer pagar, beleza? Então aqui você vem em salvar e pronto, você tá cadastrado. e lá no que eu mostrei antes, setor de disputa, seleção de fornecedores, naquelas bolinhas, você consegue participar quando abrir pra enviar a lança. Ah, Pedro, mas me arrependi, cara. E agora? Não quero participar. Então você clica aqui, ó, no lixinho, confirma, confirma de novo. Pronto, você não tá mais cadastrado nesse processo, tudo certo. Então basicamente você já tirou. Então, gente, basicamente o vídeo é esse. Ensinei vocês aqui, tem como vocês olharem aqui por minhas participações, as documentações, vou pegar até um outro processo aqui pra vocês verificarem na prática. Como que você retém fornecedor, por exemplo, todas as propostas. Vamos supor que esse primeiro aqui tivesse ganhado. Você pode vir aqui, ó, em anexos, e aqui a gente tem propostas, CNPJ, as documentações do nosso concorrente. Então, por exemplo, vem aqui na proposta, abre aqui a proposta, você já tem aqui, ó, cadeira brisa, não sei o que, plaques metal. Então você já tem a marca que ele utilizou, beleza? Então isso é uma forma que eu utilizo, que eu ensino os meus alunos pra estarem retendo fornecedor, ou vamos supor que seja um pregão. Lembrando, galera, que nessa nova modalidade, tanto os pregões, quanto as dispensas que vocês quiserem participar na 14.133 vão estar aqui, vocês vão fazer o mesmo procedimento, tá? Então se você quer, por exemplo, aplicar um recurso pra desclassificar seu concorrente, você pode verificar documentação por documentação aqui, verificar se ele tá de acordo com o que o edital tá pedindo, e consequentemente ali no prazo de intenção de recurso, que é o mesmo prazo aqui na 14.133, os 20 minutinhos, você pode declarar lá a intenção e futuramente, posteriormente, desclassificar o seu concorrente. E se você gostou desse vídeo, galera, se esse vídeo te ajudou, deixa seu inscrito, deixa um likezinho, comenta uma sugestão, vocês não sabem o tanto que a participação de vocês me motiva a continuar produzindo esse conteúdo que não é fácil de ser produzido. Então, se ajudou, se inscreve, deixa seu like e vem comigo!